Olá, eu sou a Cássia Lippmann, a sua corretora de imóveis na cidade de Bombinhas e hoje eu vim dar um recado muito especial, lhe desejar um Feliz Natal para você, para sua família, que a paz do menino Jesus venha invadir o seu lar, que você tenha todas as bênçãos de Deus. Um Feliz Natal a todos, que seja de preferência um Natal muito feliz aqui em Bombinhas, você desfrutando da nossa praia. Eu, a Cássia Lippmann e toda a minha equipe desejamos a você um Feliz Natal!